Olá, meus amores! Estou eu aqui de novo, perdendo dignidade neste canal. Minha gente, o que está acontecendo? Que eu estou assim, de cara lavada, sem make, de pijamão, super sexy assim? Sabe por quê? Porque hoje é o vídeo de Maquia e Fala e eu vou conversar com vocês enquanto eu vou me maquiando aqui, me arrumando. Vou falar para vocês sobre minha dieta e meu treino, que vocês sempre perguntam. Então, eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês têm sobre isso. Bora lá? Bom, gente, vamos começar. Vou começar minha make aqui, né? Fazer uma pelinha, para pelo menos não assustar a galera. E dessa vez, eu não vou falar os produtos, mas muita gente pediu para que eu colocasse embaixo na descrição os produtinhos. Então, vou separar aqui e vou colocar na descrição todos os produtinhos que eu estou usando nessa make, tá bom? Vocês sempre perguntam sobre a minha dieta, que dieta eu faço, o que eu como, o que eu não como. Bom, para falar a verdade mesmo, mesmo mesmo, verdade verdadeira, assim ó, de amiga para amiga, tá? Ultimamente, não tenho feito dieta, tá? Por quê? Porque eu não consigo mais, gente. Claro, eu procuro comer saudável, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu metabolismo acelerado. Então, assim, é bem difícil eu engordar. Graças a Deus que eu tenho isso, porque senão eu não estaria mais passando essa porta, não estaria mais cabendo nessa lente tão gorda que eu ia estar, entendeu? O que eu fazia? Quando eu trabalhava de biquíni e tal, quando eu trabalhava mais com a exposição do meu corpo e usava mais isso, eu, claro que eu cuidava mais. Hoje em dia, como o meu foco é outro, eu não tenho tanta neura de não ter celulite, que não podia ter para desfilar no carnaval e tudo mais. Tinha que estar perfeita, então eu era mais neurótica. Nessa época, eu comia arroz integral e hoje em dia eu procuro fazer isso também, principalmente durante a semana, comer coisas mais saudáveis. Então, assim, arroz integral, batata doce ou a batatinha barô, mandioquinha. Eu comia de carboidrato basicamente isso. Ou batata doce ou arroz integral ou batata barô. Ou a empinha, a empinha também é bom. E tapioca, tá? São os carboidratos bons que eu podia comer e que eu posso comer. Então, o ideal para a minha dieta seria isso. Gente, falando assim, ó, a minha dieta, tá? A dieta de vocês é diferente da minha e o ideal é vocês irem num nutricionista para ele passar melhor dieta para vocês, quantidades e tudo mais. Eu pesava tudo. Eram 150 gramas de carboidrato e 150 gramas de proteína por refeição. Almoço e janta, tá? Aí, então, assim, hoje em dia eu não peso mais. Eu como, assim, o que eu sinto vontade. Aí, de proteína, eu comia. Ou eu como, né? Quando eu tô tentando fazer uma dieta mais regrada. Frango, peito de frango, tá? Eu gosto de comprar o filé de peito, que ele vem sem osso. Não vale coxa, não vale sobrecoxa, não vale asa, não vale pele, entendeu? É só o peito sem pele. Fradisca, cala a boca! Carne, carne de patinho, que era a carne mais magra que tem. E peixes, eu podia ir a tilápia também, que é um peixe branco e é um peixe mais magro. E salmão, porque a gordura de salmão, tipo, também uma vez por semana, não podia sempre. Salmão grelhado, porque a gordura de salmão é uma gordura boa. Acho que é rica em ômega 3, se eu não me engano. Aí, assim, de café da manhã. Eu sempre gostei de comer pão, mas depois que eu parei, eu substituí o pão. Eu comi o pão integral, 100% integral e tal. Eu substituí o pão pela tapioca. E, gente, eu vi muita diferença, porque me desinchou bastante, assim, depois que eu parei de comer pão. Eu não sei se eu tenho intolerância à glúten, nunca fiz o teste, mas eu senti que melhorou bastante. Principalmente a minha região do abdômen, depois que eu parei de comer pão, que desinchou mesmo, sabe? Bom, daí, assim, tá, café da manhã, era tapioquinha, ou com pasta de amendoim, ou com peixe de peru e queijo branco. O peixe de peru, o que que acontece? O queijo branco também. Eles têm muito sódio neles, né? Então, eu gosto de pegar a fatia do peixe de peru e a fatia do queijo branco, e eu dou uma lavadinha na água, assim, corrente, pra tirar um pouco daquele sódio que fica por cima dele. Não sei se isso ajuda, mas eu acho que dá uma melhorada, assim. Um iogurtezinho, Activia, zero, tem aquele zero lactose, tem o zero gordura da Activia, que eu gosto bastante. Aí, tipo, se eu acordava muito cedo, 11 horas, 3 castanhas ou 3 nozes, que eu gosto muito. Medi o almoço, salada à vontade, o carboidrato que eu falei, a proteína que eu falei. Aí, de tarde, costumava comer, sempre comia de 3 em 3 horas. Então, de tarde, lá, umas 3 horas, por exemplo, mais uma castanhazinha e um shakezinho de whey. Aí, lá pelas 5, eu comia, ou 5 ou 6, eu comia mais uma tapioca. Depois, eu ia treinar, geralmente, né, esse horário, e voltava e jantava. Minha janta, como? Isso é porque é meu, entendeu? Então, cada pessoa tem que ir num nutricionista. Como meu metabolismo é muito acelerado, minha janta pós-treino era a mesma coisa no almoço, com as mesmas quantidades do almoço, carboidrato também. Tem muita gente que, como não tem tanta facilidade, sim, de perder, come menos carboidrato à noite. Então, por isso, ideal ir num nutricionista. E meia-noite, mais um shakezinho de whey com castanhas, de ceia antes de dormir, assim. Isso é dia de semana, tá? Final de semana, eu já cava, tipo, livre. Quando eu não tô na dieta, é regrada. Mas, assim, tô tentando fazer isso dia de semana. Não sei se vocês estão entendendo, tá meio complicado, né? Mas, assim, tô fazendo isso dia de semana, final de semana, ou mesmo se no dia de semana deu uma vontade de comer alguma coisa ou outra, eu vou lá e como, não tenho mais essa neura. Mas, quando eu queria ficar com o corpo perfeito, eu tinha essa neura, eu fazia tudo certinho. E aí, uma vez por semana só, uma refeição eu fazia, o dia do lixo, o dia off que eu comia, o que eu queria. Hoje em dia, tá mais light. Bom, parte dos treinos. Meus treinos, antigamente, porque tem o antes e o agora, tá? O antigamente, treinava pelo menos três vezes por semana musculação. Principalmente membros inferiores, porque eu não gostava de treinar superiores. Então, o que que eu fazia? Segunda-feira, ia pra academia, fazia perna. Terça-feira, geralmente, eu não ia, ou se eu ia, eu fazia um aeróbico e membros superiores. E, na quarta-feira, eu voltava e fazia glúteo. Aí, na quinta, eu não ia. Na sexta, eu fazia perna de novo. E vice-versa, assim, eu ia invertendo. Hoje em dia, eu tenho feito muito mais aeróbico. Então, eu gosto muito de dançar. Tenho feito zumba. Eu gosto bastante de correr também. Então, eu faço bastante exercício aeróbico. Tanto externo, quanto na esteira também. E eu faço, tipo, 20, 30 minutinhos no máximo. Porque eu não aguento mais que isso. E gosto muito de fazer também, que tem lá na academia que eu faço, é aquelas escadas rolantes. Que é uma escada que fica no lugar e, tipo, você fica subindo ela, ela fica girando e você fica subindo ela. Vocês devem ter visto já. E faço dança, zumba, faço spin. Aí, eu faço, tipo, o que eu tiver afim de fazer naquele dia. Ah, hoje eu tô afim de fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. Vou revezando os exercícios aeróbicos a cada dia da semana. Mas eu não vou todo dia, não. Eu vou, tipo, duas, três vezes por semana, geralmente. O que eu gosto de fazer também? De vez em quando, faço alguma coisinha de musculação. Só pra enrijecer a musculatura. Pra manter aquilo que eu tenho. Pra deixar o bumbum durinho, sem ser o lítio. As exercícios que eu gosto muito é o 4 apoios. Apesar de muita gente criticar, porque dizem que faz mal pra coluna e tal. Eu acho que é o melhor exercício pra sumir com a celulite. Não tem outro melhor, não existe. Eu acho, eu não sei, eu, pra mim funciona bem. É melhor que leg press, que é agachamento. Porque ele pega o glúteo muito, sabe, isolado, assim. Só o glúteo. Então, eu acho muito bom. Quando eu vou fazer musculação, aí geralmente eu faço agachamento, leg press. Faço extensora, flexora. Outro exercício que pega muito posterior de coxa é o stiff. Se vocês não sabem, anota aí, depois dá um Google. Que ele pega muito posterior de coxa. Eu sempre fico dolorida depois que eu faço ele. E aí ajuda a dar aquela voltinha atrás da coxa, assim, que a gente ama. Aí, de glúteo, eu gosto de fazer 4 apoios. E sempre faço abdominal. Abdominal sempre, até nos dias de aeróbico. Todas as vezes que eu vou pra academia, tenho que fazer um abdominalzinho. Pra deixar aquele abdômen marcadinho. Aqueles gominhos, eu gosto bastante. Também eu acho que tem que ser uma coisa que a gente gosta de fazer, sabe. Que seja prazeroso fazer. E eu faço o que eu sinto prazer. Antes eu sentia prazer em treinar mesmo, em fazer musculação, em puxar peso. E hoje eu não sinto mais. Hoje o meu prazer é fazer um exercício aeróbico. Então, eu acho que você tem que buscar o exercício que você gosta e o exercício que te dá prazer de fazer. Aí tem muita gente que diz, ah, mas eu não tenho dinheiro pra pagar personal. Gente, eu nunca tive dinheiro pra personal. Mesmo antes de eu trabalhar na televisão. Na verdade, antes de eu trabalhar na televisão, eu não tinha nem conhecimento de o que era uma dieta. E o que era bom e o que era ruim pra dieta. Tipo, eu comia arroz branco e pão francês. Porque eu achava que era um carboidrato e que era bom. E eu nunca treinei com personal, não, gente. Eu mesma treinava, via alguns exercícios. Sentia, sabe, mesmo o que era melhor. O instrutor da academia passava os exercícios pra mim, via se eu tava fazendo tudo certinho. Ok. E eu sentia o meu corpo e o que eu sentia mais pegar. O que é melhor pro meu corpo, entendeu? O que eu sinto mais quando fico dolorida, sinto que pegou mais e tal. E eu ia fazendo nesse jeito, assim. Me sentindo, sentindo o meu corpo e vendo o que era melhor pra mim. Agora, depois de começar a trabalhar com isso, é que eu fui ter acesso a personal e essas coisas. Não vou dizer assim que nunca como um pão, nunca como um bolo. Porque é mentira, gente. Eu como, entendeu? Se eu tenho vontade. Mas eu procuro, hoje em dia, a minha vida é procurar ter uma vida saudável. Então, eu procuro comer coisas mais saudáveis. Principalmente durante a semana. Dar aquela seguradinha na dieta. Comer coisas mais saudáveis e tal. E aí, final de semana, eu aproveito. Aí tem que ter vida normal, né? Eu acho que quem não trabalha com isso e não tem essa necessidade de ter um corpo perfeito, que não pode ter celulite e tal. Acho que não tem por que se matar, sabe? Então, assim, uma vida saudável. Comer as coisas que você gosta, mas sem exageros. Eu acho que é a melhor coisa. E um dos maiores prazeres que tem na vida é comer, né, gente? Como é bom comer, comer coisas gostosas. É muito bom. E assim, quando eu realmente tava na dieta, quando eu tinha um foco. Tipo, vou, sei lá, no carnaval. Preciso fazer dieta. Aí eu fazia dieta. Aí não tem quem me tire da dieta, sabe? Quando você tem um foco, tem um objetivo. Tipo, seu objetivo. Preciso emagrecer até o verão. Foca nisso e vai, querida. Entendeu? Não desvirtua, não sai da dieta. Porque se saiu uma vez, ai, pra voltar é um saco. Então, o que eu fazia? Eu fazia a dieta certinha, tá? Não comia nada. Porque depois de, tipo, uma semana de dieta, uma semana sem comer, por exemplo, doce. É uma coisa que eu sinto muita vontade de comer quando eu tô fazendo dieta. E depois de uma semana sem comer doce, o organismo se acostuma e você não sente mais tanta vontade, sabe? Parece que aquela vontade passa, assim. O organismo, o corpo mesmo, se acostuma. Então, se você tem um foco, tenha força. Eita, borrei. Procure o treino que você mais gosta de fazer. Procure o que você mais gosta de fazer. O que você sente bem fazendo. Que seja andar de bicicleta, aula de spinning, dança, corrida. O que você preferir. Musculação. O seu esporte favorito pra você se encontrar nele. Bom, gente, é isso. Make pronta. Fiz uma make bem basiquinha aqui. Só pra gente bater um papo enquanto eu vou me arrumando. E eu acho que eu consegui esclarecer algumas dúvidas de vocês. Sobre dieta, treino. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu quero saber. E eu vou responder vocês. Vou deixar aqui na descrição todos os produtinhos que eu usei pra fazer essa make. Que foi super basiquinha, assim. Mas o que vocês quiserem saber, tá aqui embaixo. Ou perguntem nos comentários também. Tá bom? Quem gostou do vídeo, não esquece de dar muito joinha, 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 joinha. Pra eu fazer mais vídeos, assim, de maquia e fala pra vocês aqui no canal. Deem sugestões também de outros temas de maquia e fala. Que eu vou tentar fazer esse vídeo pelo menos uma vez por mês aqui pro canal. Uma que fala, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tomorrow way too far away And we can't get back yesterday But we young right now And we can't get back today 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 And we can't get back today